Galera, a Samsung atualizou aí a linha S23, Z Flip 5, Z Fold 5, Tab S9, tudo pra One UI 6.1, eu já soltei um vídeo aqui no canal com as novidades, se você não viu o link tá aqui na descrição e aparecendo um card aqui. Mas essa atualização infelizmente trouxe alguns problemas sérios, tá? Pra galera que atualizou, então se você ainda não atualizou ou atualizou e tá com medo que os problemas aconteçam com você, vou te explicar tudo que tá acontecendo aqui nesse vídeo e também te dar uma solução de como se proteger de alguns deles, tá? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e rola a vinheta rapidinho. Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo ao meu canal JGTag. Meu povo, vamos lá falar desses problemas? Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que saíram, vou falar pra vocês o que que tá acontecendo comigo aqui também e vocês, obviamente, eu peço que comentem aí embaixo se você tá passando por algum problema depois de atualizar pra One UI 6.1, beleza? Vamos lá, pessoal. Eu tô aqui em quatro sites diferentes, tá? Que relataram problemas diferentes da One UI 6.1, olha só. One UI 6.1 pode estar travando telas de celulares, um problema gravíssimo, gravíssimo, né? Após a chegada da One UI 6.1 no início de 2024, os donos de telefone da linha Galaxy se animaram com as novidades, né? No entanto, uma série de relatos surgiu. Ao que tudo indica, o display estaria travando por completo, impedindo os usuários de realizarem tarefas simples que utilizam o toque. Olha pra vocês verem, nada de dedo na tela. Com uma rápida busca, é fácil encontrar publicações, tanto no Reddit quanto em outros fóruns, né? Que destacam essa dor de cabeça. Usuários afirmam que depois de atualizarem pra One UI 6.1, a tela de toque simplesmente parou de funcionar. E nem o reset, ou seja, formatar, serviu pra corrigir o defeito. Então, o que que tá acontecendo? A galera atualizou e tem gente aí que não tá conseguindo utilizar o simples toque. E aí, quem tem o ultra, tecnicamente, teve sorte. Muitas aspas nessa sorte aí, tá? Porque quem tem a S Pen ainda consegue utilizar. Parece que o problema é somente com os dedos. Por que que será, mano? Que não tá dando pra utilizar os dedos na tela? Se você passou por isso, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Estranho, né? E agora um problema aqui que envolve diretamente a segurança dos nossos dispositivos, né? Dados pessoais e tudo mais. Mano, S23. Usuários dizem que a atualização pro One UI 6.1 trouxe bug pro leitor de digitais. Exatamente. Segundo relatos de diversos usuários nas redes sociais e fóruns da Samsung, a atualização pro One UI 6.1 trouxe um bug para o leitor de digitais dos integrantes da linha S23. Os relatos iniciais davam conta de que o smartphone está aquecendo muito mais do que antes. Enquanto outros dizem que o carregamento rápido está limitado. A gente já vai comentar sobre isso. Contudo, o bug mais irritante faz o leitor de digitais deixar de funcionar normalmente. Uma vez que tocar no botão de ligar até faz o sensor acender na tela. Mas tocar nele não desbloqueia o smartphone. Então o que que tá acontecendo? A galera tá vindo aqui, clicando no leitor de digital e ele não tá desbloqueando, mano. Você notou alguma lentidão aí no seu S23, no seu Z Flip? Z Flip no caso o leitor de digital é do lado, né? Então assim, no seu S23, vai, você atualizou, notou algum problema no leitor de digital? Poxa, a segurança do nosso smartphone é importante, né? E o leitor de digital não funcionar é mancada, né, dona Samsung? Olha, já que a gente tá falando aqui de segurança, cara, é impressionante o quanto que a gente cada vez mais tá exposto na internet, né? Nosso IP é vazado, nossos dados são compartilhados por aí, vendidos sem a gente saber. Como que a gente se protege de uma coisa dessa, né? E olha, nesse vídeo aqui eu vou te apresentar a NordVPN, que tá patrocinando esse vídeo aqui. Calma aí que eu já vou te explicar o que que é, não precisa pular. Primeiro de tudo que você tem que saber, com uma assinatura você consegue ter acesso ao serviço em 10 dispositivos diferentes. Na sua TV, no seu roteador, no seu celular, no seu notebook, enfim. Eu aqui, por exemplo, eu tô usando na minha TV, no meu computador e no meu celular. Que é canal no YouTube, né? Eu preciso proteger meus dados. Pra galera que gosta de streaming, assistir a séries, assistir coisa diferente. Mano, lançou uma série, um filme, num outro país, num serviço de streaming que você gosta. Vamos supor que lançou o filme do JG lá na Alemanha. Você muda pra um servidor da Alemanha dentro da NordVPN, no seu computador, no seu celular. E automaticamente o aplicativo que você tá usando, ou site de streaming, ele vai atualizar a tela e vai mostrar os conteúdos de outro país pra você. Que ainda não estão disponibilizados no Brasil. Com a NordVPN ativada, você protege os seus dados, pessoal. Quanta gente a gente já não viu aí, tendo o Instagram hackeado, o YouTube hackeado. Vários colegas meus tiveram um canal hackeado, mano. E a NordVPN te ajuda a evitar a conexão com sites maliciosos, tá? Então ela faz essa proteção. Além disso, ela muda o seu IP, que é basicamente o seu endereço na internet. E mascara esse IP pra outro lugar. Ou seja, se uma pessoa tiver te rastreando, ela vai achar que você vai tá lá em Singapura e você tá aqui no Rio de Janeiro, mano. Então é realmente muito útil essa parte. E proteção contra ameaças, mano. Quer proteger o seu Samsung? Quer proteger o seu dispositivo? Com a NordVPN ativada, ela evita que você acesse sites mal intencionados. Ou até mesmo, baixa um arquivo infectado aí, que vai roubar seus dados tudo do computador, mano. Ok, mas como é que eu faço pra acessar esse negócio aí, João? É simples. Vai ter um link aqui na descrição, QR Code aparecendo na tela e o cupom é JGTEC. Aproveita o descontão. Tu pode experimentar. Tem uma política de reembolso no site também. Acessa. Tá com descontão exclusivo pra vocês que são inscritos aqui no canal. Então aproveita e faça assinatura na NordVPN. Mas já que a gente tava falando de coisa boa agora, né? Pra resolver problema de segurança. Parece que um recurso muito pedido aí pela galera voltou através da One UI 6.1. Principalmente pra quem tinha S23 e tava preocupado com a tela da Burnin. Vocês lembram dessa história? Pois é, olha só. Samsung devolve recurso que protege contra Burnin na One UI 6.1, tá? Olha só. A Samsung trouxe novamente aos celulares da marca uma função importante de proteção de tela. A novidade é uma série de recursos que protegem telas do efeito Burnin. Quem identificou a mudança foi o site, esse aqui, na atualização para interface One UI 6.1. Os ícones da barra superior do Android têm os pixels alterados com frequência. Ocasionando tanto mudanças no visual quanto de posição. Anteriormente, a própria Samsung já havia confirmado o retorno dessa ferramenta. A galera tava preocupada, né? Com o Burnin na tela. Dá problema ficar com aquelas marcas na tela do dispositivo. Que é realmente ruim. Incomoda. Pra quem tem toque, então, meu Deus do céu. A ideia é impedir o chamado efeito Burnin, que pode fixar, né? Imagens em tela, especialmente no caso de painéis OLED. Mas, João, o meu é AMOLED. É a mesma coisa. OLED, AMOLED, é tudo a mesma tecnologia. Você pode testar aí, tirando um print da sua tela, depois olhando ela na galeria e comparando os ícones de cima pra ver se mudou ou não. Mas, aparentemente, a correção foi liberada. Então, se você tem um S23, pode ficar tranquilo, porque não vai dar Burnin. E, por último, pessoal, mas não menos importante, é uma coisa que, infelizmente, eu tô passando. Olha só. Samsung One UI 6.1. A atualização teria causado aquecimento e lentidão de recarga em celulares Galaxy, tá? De acordo com relatos de algumas pessoas, os celulares passaram a apresentar problemas de aquecimento e lentidão na hora de recarregar a bateria, após atualizarem pra nova versão do software. Reclamações publicadas na comunidade Samsung Members indicam que a potência de carregamento parece ter sido limitada após a atualização pro One UI 6.1. Os usuários afirmam que, mesmo ao utilizar carregadores originais de 25 watts da Samsung, o dispositivo recarrega a bateria com potência limitada em 15 watts. E isso eu vivi aqui algumas vezes com o meu S24 Ultra, tá? Eu sinto que ele tá recarregando a bateria aqui mais lentamente. Isso tá me incomodando profundamente. A bateria é grande, é 5.000 mAh, e eu tenho o carregador original da Samsung de 25 watts. Coloquei aqui um mais rápido. Quando eu coloco mesmo esse aqui de 33, o outro que eu tenho aqui de 65, ele limita a 15. Tá carregando bem lento mesmo. Tá passando por isso? Os modelos afetados, segundo os relatos, incluem o S23 e o Z Fold 5. Eu também tô passando pelo problema aqui no S24 Ultra. Aparentemente, o problema não afeta todos os usuários. De acordo com os testes realizados pelo Sammobile, uma unidade do S23 recarregou normalmente com potência de 20 watts. Mesmo após receber o One UI 6.1. E aí eu trago aqui um relato pessoal pra vocês. É que eu atualizei aqui o meu S24 Ultra, né, pro patch de abril, que chegou lá em março. Vocês lembram que a linha S24 atualizou aí no final do mês passado? Pra essa atualização aqui, ó, o patch de abril e tudo mais, que corrigiu câmera, segurança e não sei o quê. 1 GB de atualização. Eu notei que depois dessa atualização, a minha bateria ficou muito ruim. Eu tava fazendo, pessoal, 10, 9 horas de tela tranquilamente gravando vídeo, produzindo conteúdo, fazendo story. Mas ultimamente a minha bateria tá muito ruimzinha. Por exemplo, hoje eu acordei, era 9 horas da manhã, deixei meu dispositivo na tomada pra tirar ele da tomada quando eu acordasse pra começar a produzir meu conteúdo. Agora são meio dia 42 enquanto eu gravo esse vídeo e olha só. A minha bateria já tá 39%, já desceu bastante. E como vocês podem ver aqui, eu só fiz 4 horas e meia de tela, tá? Então assim, tá bem ruinzinha mesmo a minha bateria. É... não sei o que aconteceu aqui, realmente. Você notou uma piora aí na bateria do seu S24, depois que atualizou? O seu S23? No seu Z Flip? Enfim, eu quero saber de vocês. Gente, não esquece não, tá? Quer deixar pelo menos o seu celular seguro no meio desses bugs e complicações que tão acontecendo aí? Não esquece de acessar a NordVPN aqui embaixo, tá? O link tá aqui na descrição. É isso aí, meu povo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like também, ó. Se esse vídeo daqui que tá bem legal. Esse aqui é das novidades da OneY6.1, se acaso você não viu ainda. É isso, povo. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!